A velha aliança entre os Estados Unidos e o Reino Unido está para durar e deverá mesmo ser reforçada na era Trump. Donald Trump e Theresa May estão reunidos na Casa Branca, a chefe de governo britânica e a primeira líder estrangeira a encontrar-se com Trump depois da tomada de posse no dia 20. Os dois anunciaram que estamos de acordo em quase todos os assuntos debatidos, nomeadamente no desenvolvimento de acordos comerciais pós-Brexit. Trump e May também estão em sintonia no que diz respeito à NATO como pilar da defesa do Ocidente. No entanto, a primeira-ministra britânica anunciou que irá falar com os líderes europeus para que cumpram a contribuição financeira prometida para a defesa de 2% do PIB. Quanto à Rússia, May afirmou manter a mesma posição com Moscou, incluindo as sanções por causa das atividades russas no leste ucraniano. Trump, por seu lado, disse procurar ter um grande relacionamento com o presidente Vladimir Putin, mas alertou para o facto de esse poder não acontecer. E aí